Bom dia, pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Dahlia e o Mike de Polito, parte 1. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, pra que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. E o motivo pelo qual eu pareço tão alegre é porque eu tô muito animada pra contar essa história. Ela é uma montanha russa de frustração, emoções, muitos personagens e, tipo, no final você fica pensando como que ela fez isso. É claro, vamos por partes. Eu quero indicar os gatilhos, prostituição, drogas, alcoolismo e manipulação. Muita manipulação, gente. Preparem-se, ok? E essa é só a parte 1. Dahlia Mohamed nasceu no dia 1º de outubro de 1982, em Boynton Beach, nos Estados Unidos. Ela era a mais velha de três irmãos. Ela teve uma infância normal, estudou em colégio católico e tudo ia muito bem. E aos 17 anos de idade, ela soube que o pai traía a mãe e que os dois iam se divorciar. Então ela fugiu de casa, pegou um avião pra Nova York e os policiais logo foram avisados. E ela foi encontrada no aeroporto, onde ela pegou outro voo direto pra casa. Dois anos depois, a Dahlia começou a trabalhar como acompanhante. Não sabemos exatamente o que levou ela a essa carreira, mas pelo que eu li muito sobre ela, ela tem essa personalidade que gosta de atenção e que acha que consegue dinheiro só usando os seus atributos físicos e a manipulação. Então agora, é importante eu mencionar uma pessoa, um homem chamado Mohamed Shihade. Eu não sei o nome dele, mas eu acho que é Shihade. Se escreve assim, Shihade. Ele era um empresário e ele e a Dahlia se conheceram quando ela tinha 18 anos. Ela flertou com ele, do jeitinho que ela sempre flertava com todos os seus futuros clientes. E os dois passaram uma noite juntos. A partir daí, eles se tornaram amigos, não só quando ela trabalhava. Ele não era mais só um cliente, ela realmente fez amizade com ele. E os dois se viam com certa frequência. Mas o Mohamed, ele vinha de uma família muito tradicional, então ele teve o seu casamento arranjado pelos pais. O que fez a Dahlia ficar muito brava e ela chegou a perseguir ele por um tempo, porque ela não queria perder essa... Esse casinho, essa coisa casual que ela tinha com ele. Então, ele voltou a vê-la secretamente durante um certo tempo. Em 2004, ele se divorciou da sua esposa e voltou a ver a Dahlia, ok? E a gente vai falar mais sobre isso depois, mais sobre ele. A Dahlia cuidava muito bem da sua aparência diariamente e ela conquistava vários homens só pela sua aparência em si. Um deles era Mike Stanley. Ele era um empreiteiro de Connecticut que estava passando um tempo na Flórida, na época que ela estava ali trabalhando. Vou chamar ele só de Stanley, ok? Então, quando eu falar de Stanley, você já sabe que é esse cara que ela conheceu em 2004. Por quê? Porque tem outro Mike na história, o Mike de Polito, e ele é o nosso personagem principal aqui. Então, eu vou chamar esse Mike de Stanley, ok? Então, ele era bem mais velho que ela, Stanley, casado, mas dizia que estava se separando da esposa. E depois de seis meses de relacionamento, eles resolveram ir morar juntos na Califórnia. Mas, aparentemente, esse relacionamento não deu muito certo, Stanley e a Dahlia. A Dahlia disse pra ele que tinha conhecido outra pessoa e que ia embora e foi embora. Com ela, assim, acabou, então acabou. Ela ainda trabalhava como acompanhante, mesmo estando em um relacionamento. E ela também tinha um grupo de meninas que ela administrava, um grupo de acompanhantes que ela administrava. E tinha também uma casa de massagens, onde muitos encontros aconteciam. E ela também postava vários anúncios online pra essas moças. Ela também ensinava muitas das suas garotas o que fazer e como agir. E a Dahlia aprendeu durante toda a sua vida, toda a sua carreira, a ser muito convincente, manipuladora. Conseguir mais dos seus clientes. Qualquer coisa. Pediu uma coisinha a mais, ela vai cobrar mais. Ela era esse tipo de empresária. Ela sabia conquistar os homens, ela atraía os homens e ela era uma namorada profissional, ok? Era até uma das palavras que ela usava nos seus anúncios. Que ela sabia o que os homens queriam e ela era uma namorada profissional. E agora entra a história, o nosso homem, o nosso herói, Mike de Polito. Ele cresceu em uma família bem problemática. Os pais dele eram viciados em drogas e também ele tinha muito envolvimento com o crime organizado. Ele foi criado pelos avós alcoólatras. Então as coisas não iam muito bem ali, né? Desde o início da vida dele. Mike sonhava em ser mecânico, mas logo na infância ele já começou a vender drogas na escola e a beber. Ele cresceu vendendo drogas até que foi pra um reformatório e saiu de lá um pouco mais calmo. Mas ele voltou a vender drogas eventualmente porque era isso que ele sabia fazer, entendeu? Era nesse ramo que ele tava se dando bem e ele continuou. Mas depois de uma surra pesada que ele levou de outros traficantes, ele resolveu mudar. Então, ele se mudou pra Flórida e começou a trabalhar em um emprego normal e tudo ia bem. Mas aí uma namorada ofereceu êxtase pra ele e ele ficou viciado. Mike tinha esse hábito de confiar muito nas pessoas, ele era ingênuo. E quando viciado, né, ele não se controlava. Ele não era um cara violento, ele nunca machucava ninguém, ele não machucava uma mosca. Mas ele se envolvia com as pessoas erradas e drogas pesadas e acabava fazendo qualquer coisa pra conseguir mais drogas. Ele era muito bom em vendas e acabou se envolvendo com vários esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Em 2001, ele criou duas empresas falsas com as quais ele começou a fazer esquemas de fraude e ele ganhou muito dinheiro. Só que esse dinheiro era roubado, né? O suficiente pra gastar com drogas, acompanhantes, uma casa. A vida dele era um sonho, mas era tudo dinheiro roubado e eventualmente ele foi preso tentando usar um cheque falso. Não foi nem pela fraude do resto, foi pelo cheque, um cheque falso que ele tentou usar. Ele passou sete meses na prisão por tudo isso que eu mencionei e ele também teve que devolver todo o dinheiro que ele roubou. E essa foi a parte difícil. Ele ficaria sob liberdade condicional durante 28 anos. Ele teria que usar esses 28 anos pra pagar o dinheiro que ele devia pra todas as pessoas que ele roubou. Era muito dinheiro. Aproximadamente 200 mil dólares e ele tinha que pagar cada centavo pra essas pessoas. Ele tinha 28 anos pra fazer isso. Aos 32 anos ele foi liberado e decidiu... Ele prometeu que ia fazer tudo certinho de agora em diante. Ele não queria mais ser preso. Ele não queria mais ser viciado. Ele tava cansado dessa vida. Ele nunca mais ia sair dos trilhos. E aí ele conheceu Dalia Mohamed. Ele se casou com a sua ex-namorada Maria quando saiu da prisão. E conseguiu um emprego de marketing online. Conseguiu uma casa e um bom carro. Mas ele ainda... Uma pessoa que se vicia facilmente e vai querer alguma coisa pra manter algum tipo de vício. E nessa época pro Mike eram as acompanhantes. As damas da noite. Bom, ele ainda gastava muito dinheiro com elas. Foi em outubro de 2008. Numa noite em que a Maria, a esposa dele, estava viajando. Mike estava olhando fotos de mulheres. E encontrou uma moça linda. Cabelos castanhos. Olhos verdes. E o anúncio dizia que ela estaria por lá apenas naquele fim de semana. Mike pensou. É ótimo. Nunca mais vou ver essa mulher. No início do encontro, a moça agiu com inocência. O que fez o Mike gostar muito dela. E ele sentia que ela precisava ser protegida. Porque ela era pequenininha e tinha cara de neném. E etc. Os dois passaram a noite juntos. E quando ela foi embora, ela disse que estaria por aí por mais um tempo. Se ele quisesse repetir a dose. E ele queria. No dia seguinte, ele telefonou de novo. Ela apareceu. Os dois ficaram juntinhos. E ele disse que queria ir à praia. No dia seguinte... As coisas foram acontecendo. Isso simplesmente se tornou um hábito. Um relacionamento. A esposa dele ainda estava viajando por pelo menos duas semanas, eu acho. Então, ele colocou outra mulher em casa. Simples assim. Agora. Essa mulher, vocês já imaginam. É a Dalia. Ela sabia o que estava fazendo desde o início. Ela agia da maneira que ele gostaria que ela agisse. E esse era o trabalho dela. Ela era boba. Era engraçada. Era ingênua. Porque ela sabia que era disso que ele gostava. Ela disse que trabalhava como corretora de imóveis. Mas não escondia o serviço de acompanhante dele. Até porque foi assim que os dois se conheceram, né? E ele nem percebeu que aos poucos ela já estava tomando conta da vida dele. Naquela mesma semana, Dalia ligou para o seu velho amigo Mohamed. E eles se encontraram. Mas foi só isso por enquanto. Eu só queria que vocês lembrasem que ele ainda existe. Os dois ainda estão se vendo com certa frequência. Depois de uma semana com a Dalia, a Maria voltou de viagem. E o Mike simplesmente deu as notícias. Ele disse, eu quero divórcio. Eu encontrei outra pessoa. A minha vida mudou. E eu sinto muito. E foi isso. Ele alugou uma casa na praia e foi morar com a Dalia. Tudo isso em questão de uma semana, duas semanas. Depois de um mês juntos, Mike conheceu os pais dela. Então era oficial, os dois estavam juntos. Então, eu falei em outubro antes, né? Mas eu acho que essa informação estava errada. Mas é que todos os lugares diziam que eles se conheceram em outubro de 2008, tá? No aniversário de 26 anos. Da Dalia, no dia 1º de outubro, o Mike levou a família toda pra um restaurante chique. E do nada, no meio da comemoração, um homem apareceu trazendo flores pra ela. Um homem desconhecido. Todo mundo achou estranho. Ela saiu com ele do restaurante e conversou com ele lá fora. Ela voltou um tempo depois e disse que aquele cara era só um ex-namorado que não tava lidando bem com o término. E sim, era o Stanley. Mike Stanley, o ex-namorado dela. E a história dos dois não acabou por aí. Mais uma vez, eu quero que vocês se lembrem desse homem. Um mês depois, a Dalia colocou o silicone nos seios e ficou super feliz com o resultado. E um tempo depois, ela e o Mike viajaram juntos e tiveram a sua primeira briga séria. Quando voltaram pra casa, o Mike disse que não sabia se conseguia aguentar aquilo. Ele não sabia se era a coisa certa. Os dois se conheciam há tão pouco tempo. E blá, blá, blá. Então, ele decidiu terminar. E os dois terminaram. Mas o título desse vídeo é Dalia e Mike de Polito. Então, vocês sabem que as coisas não terminam aqui, né? Em janeiro de 2009, os dois se encontraram, tomaram um café e ela o manipulou. Ela pediu desculpas e pediu pra voltar. E o Mike a pediu em casamento. Naquele dia. Ele não planejava isso, tá? Ele achou que eles iam só conversar mesmo. E aí, ela falou umas coisinhas. Ele pensou, vou pedir ela em casamento. E pediu e ela aceitou. Olha só. Ele não tinha ainda se divorciado da Maria esse tempo todo. E no dia 28 de janeiro, ele conseguiu o seu divórcio. E se mudou pra uma casa nova com a Dalia. Que imobiliou e decorou tudinho. De acordo com vários artigos, a casa ficou linda. Os dois também tinham dois cachorrinhos. Olha só que nomes fofos desses cachorrinhos. Bela, que a Dalia deu o nome. E Linguini. Ok. O casamento foi no dia 2 de fevereiro de 2009. E pronto. Um mês depois de pedir ela em casamento, os dois se casaram. E foi isso. Estavam casados. Tudo foi perfeito. De acordo com o Mike, a lua de mel deles nunca acabou. Era simplesmente muita alegria. A Dalia sempre sabia o que ele precisava. Ela sempre, tipo, lia a mente dele. Era incrível. Ele ficava super impressionado com a capacidade dela de conhecer as necessidades dele. A única coisa que gerava discussões entre os dois. Era o fato do Mike estar sob condicional. Não poder viajar. Não poder sair do estado. E isso incomodava muito a Dalia. Porque ela gostava de fazer viagens. Ela gostava de ser espontânea. Sabe? Além disso, ele ainda tinha muitas dívidas. Nome sujo, né? Problemas financeiros, com certeza. E isso irritava bastante a Dalia. Então, ela ofereceu 91 mil dólares pra ajudá-lo com essas dívidas. Ele ficou super feliz, né? Pensou, meu Deus, essa mulher confia em mim. Ela quer me dar todo esse dinheiro porque ela acredita na minha reabilitação. Né? Então, em 2009, o Mike ainda estava devendo 191 mil dólares. Se ela pudesse dar tanto dinheiro assim, ele poderia quitar a dívida muito mais rápido, né? Seria uma ajuda maravilhosa. E como ela era esposa dele, ninguém questionaria isso, de verdade. E ele ficou muito feliz. Eles combinaram pagamentos semanais entre a Dalia e o Mike. E o advogado do Mike, que era quem realmente mandava o dinheiro pras vítimas, né? Que deviam ser pagas. A Dalia era quem devia mandar os cheques semanalmente. Mas o advogado não recebeu nenhum cheque. Por algum motivo? Eu me pergunto qual era o motivo, né? Durante dias, o dinheiro simplesmente não aparecia. A Dalia sempre tinha uma desculpa, chegando até a acusar o advogado de roubar esse dinheiro. Mas era ela quem estava roubando, né? A gente já sabe disso. No dia 12 de março de 2009, a polícia apareceu na casa do casal. Alguém estava acusando o Mike de vender esteroides e êxtase, o que ele não fazia. Nada foi encontrado na casa, mas por causa dessa acusação, ele teve que conversar com a polícia mais vezes que o normal. Estando incondicional, os ex-prisioneiros que estão incondicional, eles têm que conversar com o policial. De certo em certo tempo é o juiz quem decide, mas algumas visitas são surpresa. E por causa dessa acusação, o Mike acabou recebendo muito mais visitas nessa época. Na mesma semana, a Dalia foi ver o Mohamed novamente. Ela estava triste, acabada por algum motivo. Ela disse que estava em um relacionamento abusivo e que não conseguia sair das mãos do Mike do nada. A gente viu até agora que ele é um cara super carinhoso e que ela ofereceu dinheiro pra ele. E que os dois estavam super bem. Mas ela disse pro Mohamed que ela está em um relacionamento abusivo. Que ele é viciado em drogas. Ela pediu ajuda e no dia seguinte, ela apareceu na casa dele, na casa do Mohamed. Os dois ficaram juntos, ela traiu o marido e pediu por algumas pílulas. E ele deu. Não só isso, ela pediu por um contato dele com a polícia e marcou um encontro com o detetive. Um tempo depois, aconteceu de novo, quando o casal passou alguns dias em um hotel e a polícia apareceu. Dizendo ter recebido uma denúncia anônima de que haviam drogas no carro do Mike. Mais uma vez, nada foi encontrado. Mas o Mike ficou muito chateado com tudo isso. Tipo, cara, quem é que está fazendo isso comigo? Eu estou limpo. Ele seguiu uma rotina perfeita pra não voltar pras drogas. Tinha alguém vindo atrás dele? No dia seguinte, o Mike foi a uma terapia de grupo que fazia parte da reabilitação. Ele tinha que fazer, acho que, semanalmente. Ou semana sim, semana não, alguma coisa assim. E no caminho pra lá, ele parou um posto de gasolina, abriu o negocinho da gasolina. E haviam drogas dentro do seu tanque de gasolina. E eram comprimidos. Pois é. Alguém tinha escondido drogas. Alguém, alguém tinha escondido drogas dentro do tanque de gasolina. Na mesma semana, o advogado ligou pra ele, dizendo que o dinheiro pra pagar todas aquelas dívidas, mais de 190 mil dólares, não estava sendo enviado pra ele? E ele precisava daquele pagamento? O Mike tinha que pagar de tempos em tempos? O advogado insinuou que a esposa dele podia estar fazendo alguma coisa com esse dinheiro. E o Mike, ele era ingênuo, sim. Confiava demais. Confiava. Mas ele não era bobo. Ele confrontou ela. Ele perguntou, minha filha, se tu fez alguma coisa com o dinheiro, me diz. Disse que perdeu o dinheiro. Ela disse pra ele que foi vítima de um golpe. Um esquema de fraude. E perdeu tudo. Ela se sentia envergonhada. E não queria admitir que perdeu o dinheiro dele. Ela jurou que ia devolver tudo. E ele compreendeu. Mas era tudo mentira. Ela simplesmente roubou o dinheiro e gastou com outras coisas. Não importa o que. Ela roubou o dinheiro dele. Mas ele compreendeu. Ele já foi alguém que fazia fraudes. Então, ela ter dito isso fez ele ter empatia por ela. Tipo, eu sei como é fácil fazer as pessoas acreditarem em fraudes. Agora, vocês lembram do encontro com o detetive? Então, ela disse pro detetive que o marido abusivo dela e o Mohamed, na mesma semana, pediu pra Dalia ajuda pra comprar um carro. Porque o nome dele também estava sujo. Então, ela decidiu usar o dinheiro que roubou do Mike pra dar um carro pro Mohamed. O Mohamed era tipo um amigo super necessário pra ela. E ele também é um herói nessa história. A gente já vai ver. No dia 29 de março de 2009, mais uma vez, policiais apareceram. Pediram pra fazer uma busca no carro do Mike, dessa vez, com o cão farejador. O cão apontou pro pneu reserva. Sabe? Era um daqueles carros que tem um pneu que fica atrás, no porta-malas. E o cachorro farejou o pneu reserva e disse que tinha drogas lá dentro. A polícia encontrou um pacote pequenininho, mas ainda um pacote de cocaína lá dentro. O Mike ficou embasbacado. Ele não fazia ideia de onde aquilo tinha saído. Ele nem sabia como tirar o pneu reserva de trás do carro. Ele não sabia como aquilo funcionava. E ele disse que estava sóbrio. Ele disse que faria qualquer coisa pra provar que aquela droga não era dele. Ele até chorou. Os policiais acreditaram nele, mas fizeram um boletim de ocorrência e disseram Cara, se se repetir, a gente vai ter que te prender. Porque você é um ex-viciado. Você tá incondicional. Isso não pode acontecer de novo. E ele pediu, então, por todos esses relatórios, de todas as últimas buscas que foram feitas no carro dele. E guardou tudo justamente pra ter mais provas. Se alguém estivesse tentando ameaçá-lo, tentando suborná-lo, tentando acusá-lo de alguma coisa. Ele ia ter todas essas provas. Diz que tinha alguém fazendo isso, né? Mas ele ficou com a pulga atrás da orelha. Então, quem estava escondendo drogas no carro dele? Ele perguntou pra Dalia se as drogas eram dela. Ele não disse que ela estava tentando acusá-lo. Mas perguntou, por acaso você está usando drogas? Você pode me dizer. Eu sei como é. Eu já fui viciado também. Quer dizer, eu sou viciado também. E ela ficou super ofendida com isso. Ela ficou tipo, meu Deus, como assim? Mas aí, no dia seguinte, ela disse que ia devolver todo o dinheiro que tinha perdido. Mais de 100 mil dólares. Então, tava tudo bem. Agora tava tudo bem. Ela ia dar dinheiro. Drogas, quem sabe? Eu já vou pagar minhas contas todas mesmo. Não vou mais estar incondicional. E esse tipo de coisa. Então, o nome no cheque que ela deu. De 190 mil dólares. Não era dela. Não era o nome dela. Era o nome de um cara chamado Eric Toll. Ela disse que ele era marido de uma colega dela. Que essa era a única maneira dela de conseguir o dinheiro de volta. Ela meio que pediu emprestado. Ela não tinha como dar o próprio dinheiro. Então, ela pediu emprestado. O que não fazia o menor sentido. Eu nunca emprestaria 190 mil dólares pra ninguém, sabe? Mas eles seguiram em frente. Não importa. Não importa. Vamos pagar isso aqui. E depois a gente vê como pagar o Eric. Não tem problema. Quando foram entregar o cheque pro advogado. A Dália começou a chorar. Ela disse que não sabia se confiava no Mike. E se devia realmente dar o dinheiro pra alguém que não confiava nela. Se ele achava que ela estava escondendo drogas no carro dele. Por que ela daria tanto dinheiro assim pra ele? Se ele não confia nela. Se ele não ama ela de verdade. Ela estava com dúvidas. E ela estava chorando. Poxa vida. Então, ela disse que queria receber 91 mil dólares. Antes de dar o cheque pro advogado. O Mike ficou tipo... Poxa vida, mulher. Ele levantou. Foi até seu carro. E dirigiu até o banco. Pra pegar 91 mil dólares. Ou um cheque. Eu não sei como é que isso funciona. Mas ele pegou 91 mil dólares. Ou um cheque. Eu não sei. E voltou pra lá. Pro advogado. E a Dália ficou lá esperando por ele, né? Depois de dar o dinheiro pra ela. Ela deu o cheque pra ele. E sumiu. Tipo, ela disse que ia lá fora. Mas aí ela desapareceu. Enquanto o Mike procurava pela esposa. O advogado veio super nervoso. E mostrou pra ele que o cheque. Não era de 191 mil dólares. Era um cheque de 191 dólares. Do Eric Toll. Mike ligou pra esposa. Perdendo a sanidade. Né? Ele tá... Eu não consigo imaginar como esse homem se sentia. E ela atendeu o telefone. E disse que tava esperando por ele no carro. Tipo, nossa, amor. Você tava procurando por mim? Eu tô aqui no carro. Falei que ia ficar aqui fora. Como assim? Lá estava ela com um casal. E esse casal era supostamente o tal do Eric Toll. E sua esposa. Mike simplesmente pediu os 91 mil dólares de volta. E ela devolveu. Ele ignorou o casal. Ela se despediu. E os dois voltaram pra casa. Mas é claro. O Mike tava no limite da sua paciência. E a Dahlia disse que o Eric deve ter trocado os cheques. E que não dava pra confiar nele e tal. Ele obrigou ela a ligar pro cara e falar com ele. Ela ligou. O Eric disse que a Dahlia perdeu o dinheiro e pediu pra eles o dinheiro emprestado. Ok. Porque tinha medo de ser abandonada pelo Mike. Ok. Ele disse que só daria o resto do dinheiro se além dos 191 mil de volta. Ele também recebesse 19 mil. Como investimento. Como garantia. Essa gente pensa que isso aqui é o quê? Bom. No dia 1º de abril. O Mike. No dia 1º de abril. O Mike deu os 91 mil dólares. Pro Eric. Ele já tava tipo. Cara eu só quero pagar minhas dívidas. Sabe. Já perdi todo esse dinheiro. Quando chegou no advogado. Pra dar o cheque agora. 190 mil dólares. O advogado se demitiu. Ele deu sugestões de novos profissionais. Mas disse que não queria mais trabalhar com o Mike. Que aquilo era muito frustrante. Que ele não tinha como ele trabalhar mais com o Mike. Que o não ia dar certo. E a gente compreende o advogado. Mas maldade. Porque o Mike já tava tipo. Ele tava ali. Pronto pra pagar. E o advogado disse. Querido não dá. Não vai dar mais. Ok. A esse ponto. Mike já havia perdido. 240 mil dólares. No dia 2º de abril. Ele se encontraria novamente com o Eric. Pra resolver isso tudo. E depois disso. Veria uma nova advogada. E aí estaria tudo resolvido de verdade. Era o que ele pensava. Naquela manhã. A polícia apareceu de novo. Dessa vez. Dizendo que houveram reclamações. De gritos. Vindos de dentro da casa dele. A Dalia disse. Que nada havia acontecido. E foi isso. A polícia foi embora. E aí mais tarde. O Mike se encontrou com o Eric. E não conseguiu o cheque novo. Pra pagar. Por quê? Porque o Eric disse. Que a conta dele do banco. Havia sido congelada. Por causa de todas essas estranhas alterações. Todo esse dinheiro que ele parecia que estava mexendo aí. E disse que eles podiam se ver outro dia. E que tudo ia se resolver. Mas. Acreditem ou não. O Mike nunca mais viu o Eric. Nunca mais nem sabe se o sobrenome dele. É Eric Talk quem é. Não sei. Não sei. O cara não existia. O nome era falso. Vocês já sabem disso né. Como ele estava muito mal. Ele estava muito triste. A Dalia pensou. Vou alegrar o menino. Porque eu não quero que ele deixe de me dar dinheiro. Então. Ela disse pra ele que estava grávida. O Mike simplesmente esqueceu que os problemas dele existiam. Quando ouviu isso. Ele ficou feliz. Ele simplesmente assim. Ok. E agora não tem mais problemas. A vida é linda. E é isso. Pois é. Depois de tudo isso. A Dalia foi ver Mohamed novamente. Seu velho amigo Mohamed. Lembra dele? Ela disse que o seu casamento era terrível. E que ela precisava de ajuda. Ela continuava com essa narrativa. Ela disse que só tinha um jeito de acabar com tudo aquilo. Matando o Mike. Mohamed recusou. Mas uns rapazes que estavam de boas na frente do lugar onde os dois estavam conversando. Ouviram a conversa. Porque a Dalia é uma pessoa escandalosa. As pessoas em volta ouviram tudo que ela tinha pra falar. E esses caras que ouviram eram membros de uma gank. E eles se ofereceram pra matar esse tal de Mike. Quem é Mike? Se você vai me pagar eu posso muito bem matá-lo. E a Dalia concordou. Ela disse que Mohamed não vai matar Mike. Você mata Mike. Vamos. E aí ela levou eles de carro. Ela dirigiu. Deu carona pra eles. Levou até a casa dela. Pra mostrar. Olha só. Você entra por aqui. E aí você mata ele. Tá bom? Eu te pago depois. Assim. Assim. Nem conhecia os caras. Quando eles voltaram. Os caras da gangue conversaram com o Mohamed. E disseram que era impossível entrar na casa deles sem ser visto. Tinha câmera pra todo lado. E que ela ofereceu o carro que ela deu de presente pro Mohamed. Como pagamento. Consciência? Ela não tem. Eles recusaram o trabalho. Mas ela não aceitou isso. Ela conseguiu o telefone dos caras. E ela continuou. Ligando pra eles mil vezes. Oferecendo um pagamento pela morte do marido dela. Dahlia não ia descansar. Enquanto o seu marido não tivesse sido morto por alguém. E é aqui que eu vou parar o vídeo de hoje. Eu sei. Ficou gigante já. E aí eu vejo vocês na parte 2. Como sempre. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like. Se você deixou seu comentário. Se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada. Alessandro Awad. Por ser membro do meu canal. E eu vejo vocês amanhã. Pra parte 2. Tchau.